Olá pessoal, bem vindo ao meu canal do Youtube, Mário Sousa, espero que gostem deste canal, é um canal super divertido, onde tem tudo um pouco. O meu primeiro vídeo foi o Relax, em 2011, a partir daí comecei a fazer uploads de vídeos, sempre com coisas interessantes. Portanto, eu vou-vos explicar como é que o canal funciona, apresenta logo os carregamentos, logo na primeira secção, os carregamentos são os vídeos que vou carregando, por ordem do mais recente ao mais antigo, portanto, é só depois deslizar e procurar. Se que em vez de andarem a procurar um vídeo e querem alguma coisa específica, temos os carregamentos populares, são aqueles que são mais vistos, portanto, são aqueles que são mais vistos, por ordem decrescente, maior para menor, claro, da mais visualização para o menor visualização. O humor e informação é uma secção que eu criei, é de onde consta vários clipes de várias informações, ou hilariantes, para rir, ou alguma notícia que é, pronto, que é notícia na altura, super lua, temos aqui o caso da Delex Free, portanto, tudo um pouco. Os meus games, e até pequenos vídeos que há. Os meus games são jogos que eu tenho vindo a jogar, ou que me pedem para explicar o que eu acho interessante. Tutorais e dicas é uma secção onde eu tento explicar um bocadinho o que se faz, ou alguma coisa que seja novidade, portanto, aqui é relativamente ao sistema Android no Windows, o Windows, ocorrer o XP com o Windows 7, ou o update do Windows 8.1, por exemplo. Os clipes musicais são vários clipes que têm aqui para diversos gostos, sempre com diversos tipos de música, quer juvenil, quer de festa popular, ou outro tipo de música alternativa, portanto, fica ao critério, portanto, em vez de estarem a procurar listas de reproduções, é só clicar no clipe, e além de ter um concerto ou uns vários clipes, tem uma música sempre agradável. Aqui são as páginas que eu recomendo, que é o David Souza Produções, subscrevam também, que têm lá muita coisa gira também. Portanto, se gostarem do meu canal, além de recomendar aos vossos amigos, não se esqueçam de dar um like no vídeo, criticar pela positiva ou negativa, não há problema nenhum, e principalmente subscrever. Espero que gostem, desfrutem dos meus conteúdos, e espero-vos ver brevemente. A CIDADE NO BRASIL Sempre com diversos tipos de música, quer juvenil, quer de festa popular, ou outro tipo de música alternativa, portanto, fica ao critério. Portanto, em vez de estarem a procurar listas de reproduções, é só clicar no clipe, e além de ter um concerto ou uns vários clipes, tem uma música sempre agradável. Aqui são as páginas que eu recomendo, vários clipes de várias informações, ou hilariantes, para rir, ou alguma notícia que é notícia na altura, super lua, temos aqui o de causa da Delex Free, portanto, tudo um pouco. Os meus games, e até pequenos vídeos que há. Os meus games são jogos que eu jogo, que eu tenho vindo a jogar, ou que me pedem para explicar o que eu acho interessante. Tutorais e dicas é uma secção onde eu tento explicar um bocadinho o que se faz, ou alguma coisa que seja novidade, portanto, aqui é relativamente ao sistema Android no Windows, ou correr o XP com o Windows 7, ou o update do Windows 8.1, por exemplo. Os clipes musicais são vários clipes que têm aqui para diferenças de gostos, para a ordem do mais recente ao mais antigo, portanto, é só depois deslizar e procurar. Se que, em vez de andarem a procurar um vídeo e querem alguma coisa específica, temos os carregamentos populares, são aqueles que são mais vistos, portanto, são aqueles que são mais vistos, por ordem, decrescente, maior para o menor, claro. Da mais visualização para o menor visualização. Humor e informação, é uma secção que eu criei, é de onde consta várias... Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, Mário Sousa, espero que gostem deste canal, é um canal super divertido, onde tem tudo um pouco. O meu primeiro vídeo foi o Relax, em 2011, a partir daí comecei a fazer uploads de vídeos, sempre com coisas interessantes. Portanto, eu vou-vos explicar como é que o canal funciona, apresenta logo os carregamentos, logo na primeira secção, os carregamentos são os vídeos que eu vou carregando,